também ó, fica assim ó, andando ó, andando aí lá ó, a altura tá certa ó, não tá assim agora faz yoga peraí 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 ai, vamos conseguir, então aí está lá a frente ai ai que engraçado aquele dia nas onças eu ia com vocês bicicleta, falei com a Laís pra combinar, aí a Laís, ai não, não, não Olha o trabalho que você vê. Pô, vocês vêm e eu falei, eu vou de bicicleta. Mas vinho em dois dá pra ir. Ninguém quis vir, pô. Ah, não. Até vinho. Não, eu sei. Mas o tempo que vocês irem levar é pra gente acompanhar. Eu vou atrás de vocês lá. Eu queria tanto ter ido lá mergulhar. Nossa, eu tava tão gostoso. Aquele de água tava sujo. Eu vi a foto, tava essa cristalina. Mas nem entendo. O grupo parece corte e costura, pô. Eu vi no final, ninguém quer ir. Ou só porque um vai ou você não quer ir, né? Sei lá. Sei. Eu só não fui sozinho porque... Olha o caminhão. Caminhão! Hum! Hum! Tchau, tchau. Essa não fui sozinha porque lá é difícil, né? Mas é mais uma pessoa só.